Divisão, topo, o que é topo? Topo é o que fica entre a lateral, ó, isso aqui é topo, tá? Meio de olho é meio de olho, até onde? Até a divisão orelha a orelha, aonde é a divisão orelha a orelha? A gente coloca o pente atrás da orelha, 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 e faz com a linha reta. Tem prendendo por aí, Paula? Tem. Então, aqui, lateral, dois, outra lateral, três, lateral, e aqui nós vamos fazer assim, ó, nós vamos dividir a coroa. Depois, Dirceu, tu pega aquela bonequinha que tem as divisões na cabeça, tá? Gente, eu digo o seguinte, ó, vocês vieram buscar conhecimento, tá? Eu sempre digo isso, vocês vieram buscar conhecimento. Qual a diferença de conhecimento e técnica? Técnica vocês decoram, né, conhecimento e aprendizado, tá? Então, o que vocês têm que aprender aqui? Vocês têm que aprender a construir corte de cabelo. Mesmo que vocês nunca tenham feito um corte de cabelo, quando a cliente nos dá um corte pra vocês, vocês têm que saber fazer, mesmo nunca ter feito aquele corte, porque a gente trabalha em cima de anjo, tá? Tá? Então, agora aqui nós vamos fazer uma divisão perfil, mais dois prendedorzinhos, beleza? E ela vai trabalhar, isso aqui chama-se trabalhar em sessão, tá? Ela vai trabalhar em sessão. Com o tempo, não precisa fazer isso aqui, tá, gente? Eu tô fazendo isso aqui para que vocês consigam identificar o que nós vamos fazer aqui, tá? Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos trabalhar esse cabelo, todo ele, vou trabalhar lá que é melhor que fica, ó. Ela vai começar a cortar aqui, Ela pode começar a cortar aqui, Ela pode começar a cortar aqui, Ela pode começar a cortar aqui, Ela adora essa metidurinha. Tanto faz se começar pelo um lado e pelo outro, tá? Não importa. O que vai importar aqui? O tamanho do cabelo. Qual a diferença do pigmalhão para o cabelo de nuca batida? Quer dizer, me revista aí. Ó, esse corte, eu não tenho revista, tá? Mas esse corte, é esse corte aqui, porém... Esse corte aqui é igual, ó. O que ela tem é isso aqui, ó. Cabelo em 90 graus. Então, o que que nós vamos fazer? Cabelo curto. Se ela, se ela quiser, ela vai querer o cabelo bem batido. Então, a medida aqui é o queixo. Nós vamos cortar aqui na altura do queixo. Ela quer essa graduação aqui de 45 graus, Observe o tio. Ela baixa a cabeça. O que que a nossa amiga vai fazer? Agora observe aqui, ó. Deixei descansando. Eu vou fazer isso aqui, ó. A minha base, tá aqui embaixo, ó. A minha base é o meu comprimento agora, ó. Claro que aqui eu já cortei em 90 graus, tá? Não vai dar o mesmo efeito, mas quero que vocês entendam uma coisa. Ela baixa a cabeça. E a mão do cabeleireiro fica reta. Olha o cabeleireiro, ó. Olha como é que eu corto aqui, ó. Deixo cair a tesoura e corto assim, ó. Ó. Pega desse lado aqui, Eduardo. Deixo cair a tesoura e pego assim, ó. Ó. Faz de novo. A tesoura tá assim. Deixo cair a tesoura e corto assim, ó. Aprendi com o que você usa. Aqui. Tá. Volta com a cabeça. O cabelo vai ficar cada vez maior aqui em cima. Então, quando eu quero uma nuca mais cheia, ela baixa a cabeça. Quando eu quero uma nuca não quero cheia, vai trabalhar com ele aqui, ó. Cabelo todo reto aqui, ó. Ó. Eu cortaria assim, ó. E não largaria a mecha, ó. Ó. Mão reta. Viria fazendo isso aqui, ó. Tá? Não larga a mecha. A tua base tá lá embaixo. Então, o que tem que observar aqui? Cabeça reta e a tua mão reta aqui. Tá bom? Cabeça reta, mão reta. Cabeça reta, mão reta. Mão reta e cabeça reta. Tudo reto. Tá bom. Este. Este. Este.